Vamos falar do evento de ontem que vai mudar substancialmente o ambiente de investimento nos próximos anos? Bom dia a todos, Roberto Atush, CEO da ONG Research, com mais um Wake Up Call, hoje 1º de abril de 2021. Os mercados hoje continuam a alta, a Europa está subindo 0,5%, apesar do lockdown na França anunciado ontem por mais um mês. O futuro do S&P sobe 0,3%, Nasdaq quase 1%, está levando os mercados para cima, sustentando a alta. Foi o anúncio do Biden, do plano dele de infraestrutura, que já era amplamente esperado, mas ele anunciou a primeira fase, que são 2,25 trilhões de dólares em investimentos, quase 600 bilhões para melhorar a infraestrutura de transporte. E aí você tem perto de 100 bilhões para uma série de coisas, incluindo banda larga, melhorar o grid de energia elétrica, capacitação dos trabalhadores. Tem 300 bilhões de dólares para aumentar a competitividade da indústria americana. Então, quer dizer, um plano bem ambicioso, o maior investimento estatal desde o plano espacial americano, do programa espacial. E ele planeja rivalizar com o New Deal do Roosevelt. Esse plano vai ser pago basicamente por aumento de impostos. A gente falou isso ontem, já vem falando há algum tempo, mas o principal é que a taxa de imposto de renda corporativo vai de 21% para 28%. Por que esse plano é importante para o ambiente de investimento nos próximos anos? Ele põe fim à ideologia que vigorou nos últimos 40 anos, que era a ideologia republicana, que visava enxugar o Estado. Então, agora, com o maior ativismo estatal, você tem mais política fiscal, Então, tira toda a dominância da política monetária, toda a predominância da política monetária sobre a política econômica. E aí, isso significa juros de longo prazo mais altos, mais crescimento, crescimento mais equilibrado. E isso aí deve favorecer a rotação dos setores de growth, que é tecnologia, que basicamente são uma aposta em juros longos muito baixos, para aqueles outros setores que são mais correlacionados com ciclos econômicos, que são as empresas chamadas de velho. E a outra coisa importante é que isso aí põe fim a um bull market, um ciclo de alta de 40 anos de títulos governamentais. Os juros vinham caindo, o preço dos títulos sobe. E isso é muito importante para a alocação de portfólio, porque o portfólio tradicional tinha 60% de bonds, ou 40% de bonds, 60% de equities, e agora a participação de bonds, de juros, ficando cada vez maior. Então, isso é muito importante, vamos olhar no detalhe o plano, mas, enfim, é isso que deve editar o ambiente de investimento nos próximos anos. Boa sorte a todos, bom feriado, boa páscoa, good luck trading.